E a Michele Bolsonaro que desmontou o ataque de Xuxa contra a Bíblia Sagrada. Meus nobres, Xuxa Meneghel tem causado um grande alvoroço na internet quando ela apresenta as suas argumentações se referindo à Bíblia. Recentemente, gente, a apresentadora, considerada a rainha dos baixinhos, atacou os cristãos criticando a Bíblia e mandando ela ser reescrita para retirar o ódio. E toda essa argumentação gerou uma grande repercussão na web. Por incrível que pareça, despertou a atenção de Michele Bolsonaro, que contrata a Coco a seguinte argumentação. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Versículo esse, gente, que está em Apocalipse 22, versículo 19. E após Michele Bolsonaro declarar esse versículo, ela teve grande apoio na web. E agora, a pergunta é para você. E você, meu amigo, você acha realmente que a Bíblia precisa ser reescrita para retirar o ódio, para ajustar aquilo que a pessoa precisa? Ou ela realmente se sustenta sendo a palavra de Deus, sendo o norte de todos aqueles que creem? Pode deixar tudo aqui nos comentários e aproveito para nos seguir para mais informações.